Olá, boa noite a todos, chegamos a mais uma segunda-feira, hoje é dia 3 de agosto, veja agora os destaques de hoje aqui no segunda edição. Bandeiras vermelhas reduzem pela metade. O estado tem seis regiões classificadas em alto risco para coronavírus. Pressão de prefeituras faz o governo flexibilizar as medidas. Esperança desembarca na capital. Testes da vacina chinesa chegam no dia em que o Rio Grande do Sul passa a marca das 2 mil mortes. Saiba quando os voluntários receberão a primeira dose. Caso Paula, já são mais de 50 dias sem notícias. Mistério desafia a polícia com novas imagens. E a família da jovem desaparecida em soledade implora por justiça. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente! Mês novo começando hoje, pelo menos no dia útil. Hoje é 3 de agosto, julho já ficou para trás. Mas justamente no início dessa semana, na retomada da esperança de agosto, hoje, infelizmente, ultrapassamos as 2 mil mortes aqui no nosso estado. A Secretaria de Saúde registrou, nas últimas 24 horas, mais 42 óbitos e 461 casos. Chegamos assim, então, a 2.016 pessoas que perderam a vida. 2.016 histórias que ficaram pelo caminho e mais de 71 mil infectados pela Covid-19. Hoje o governo também anunciou o mapa definitivo do distanciamento controlado. As bandeiras vermelhas reduziram pela metade, deixa eu saber, da Luciane Coma. Se isso é um reflexo, né, Lu, da pressão dos prefeitos do interior, e se o governador Eduardo Neite já dá sinais aí de que vai flexibilizar mais. É mais ou menos esse o caminho, Lu? Boa noite. Boa noite, Gemali. Boa noite a todos. Mais ou menos esse caminho, viu? Segundo o governador, na verdade, isso é reflexo de uma melhora dos indicadores, né? Aqueles que são a base do cálculo do mapa do distanciamento controlado. Então, como você disse, eram 12 regiões na sexta-feira, agora ficaram seis, então, no mapa definitivo. Há pouco, numa transmissão online, o governador Eduardo Leite, então, mostrou como é que ficou o mapa do distanciamento controlado, esse que vocês estão vendo aí na tela. Quais regiões, então, ficaram em vermelho? O chamado Itaquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Passo Fundo e Lajado. Todas as outras, incluindo Capão da Canoa e também Caxias, na Serra da Gaúcha, vão ficar na bandeira laranja. É o mapa com o menor risco, viu, das últimas quatro semanas. E lembrando que foi depois de um mês ali de julho muito complicado, né, no combate à pandemia aqui no estado. Segundo o governador, agora os números parecem dar sinais, então, de melhora. Vamos ver qual é a expectativa do governador para o mês de agosto. Agora a gente entra a um agosto com uma expectativa, pela estabilização que a gente observou dos indicadores, de um agosto mais tranquilo, né, embora muita gente tenha superstição ao mês de agosto, a gente entra no mês de agosto com uma melhor expectativa pelos indicadores do estado. E, Xemália, o governador também disse que deve negociar, daqui a pouco, um abrandamento das regras dentro da bandeira vermelha. E também destacou que o Rio Grande do Sul tem a segunda menor taxa, segunda menor incidência entre todos os estados do Brasil, com 619 casos por 100 mil habitantes. Tá certo, Lula. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Luciane Coma. Tá aí, né, o governo falou em superstição. Todo mundo sabe, o mês de agosto é o mês do desgosto, dito popular. Tomara que isso não se confirme, gente. Ninguém quer saber disso. Agosto precisa representar esperança. A vacina chegou hoje em Porto Alegre, já já a gente vai falar sobre isso. Então, portanto, aí, o novo mapa do Rio Grande do Sul, apenas seis regiões no vermelho, mas essas seis regiões representam praticamente a metade da população gaúcha. Em seguidinho, a gente volta a falar sobre isso com a Luciane Coma, que tá na redação. Agora eu quero falar sobre um caso lá de soledade. São mais de 50 dias de um mistério na cidade. Você lembra do caso Paula? Caso Paula, a jovem, tá aí na tela, desaparecida lá na cidade de soledade? Daqui a pouco vocês vão ver imagens novas da menina sendo carregada e desacordada. A gente fez uma reportagem, conversamos com representantes da Força Tarefa, especialmente com a família dela. Família que tá desesperada, que a justiça implora, cobra por justiça. Em seguidinha, a reportagem completa. E ali durou pouco, durou bem pouquinho as medidas, a medida dos prefeitos da Serra pra liberar atividades em uma espécie de bandeira intermediária. Chegou a se falar até em bandeira cor de vinho. Pois o Ministério Público ingressou com ações pra invalidar o decreto nas prefeituras. Compra aí. O MP consultou a Procuradoria-Geral do Estado se o sistema de bandeiras havia sido alterado. Como o Estado disse que não, o MP então notificou a Associação dos Municípios da Serra de que o descumprimento das medidas seria ilegal. Em cada cidade, os promotores entraram com ações para invalidar os decretos que flexibilizavam a abertura do comércio. Em Caxias do Sul, por exemplo, restaurantes, lojas, parques e até museus poderiam funcionar. Poderiam, porque agora não podem mais. Não sei o que tá certo e o que tá errado. Ninguém tá cumprindo nada. Todo mundo faz vista grossa. Um finge que faz, o outro finge que obedece, o outro finge que tá policiando, que tá cuidando. Então, não tá dando em nada isso aí. Só mais bagunça. Só que enquanto o comércio fica fechado, os lojistas reclamam da concorrência com os ambulantes, que estão pelas ruas de Caxias. Enquanto o lojista que tá ali com o seu funcionário já não tem mais o que fazer com eles, nós não querendo demitir, e o ambulante tem esse livre acesso de vender a qualquer hora do dia e qualquer dia da semana. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste aguarda uma resposta do governo do Estado para a criação da bandeira na cor vinho, que seria intermediária entre a laranja e a vermelha. O assunto deve ser discutido em uma reunião nesta terça-feira. Permitindo o funcionamento mínimo de alimentos, comércio, educação e serviços. Se isso for adotado pelo governo do Estado, como base, como exemplo, poderá resolver todos esses problemas de recurso, de proposta, de contraproposta. Enfim, caminhamos juntos no mesmo sentido. E pra terminar com esse tipo de polêmica, já começou a contagem regressiva. E pra dar certo, né, gente? Pra dar certo. Porto Alegre recebeu hoje as doses da vacina chinesa, a Coronavac, em teste pra combater o coronavírus. Eu quero saber da Luciane a expectativa. Já são mais de 850 voluntários e a fila ainda tá aberta, né, Lu? As inscrições podem ainda acontecer. Pode sim, Xemali, viu? Mais de 5 mil se inscreveram até agora e ainda podem se inscrever, até porque eles analisam ali todas as características, né, pra se enquadrar nesse teste. As doses, como vocês veem aí nas imagens, chegaram hoje, 2h20 da tarde, pelo horário de Brasília, aqui em Porto Alegre, lá no Hospital São Lucas. Vieram do Instituto Butantã de São Paulo, que coordena essa pesquisa, esse estudo. E a instituição, Xemali, não informou exatamente a quantidade do material, até porque ela vem em lotes. E aí, por questões de segurança, eles não anunciaram a quantidade exata. Mas, ó, o que que tá confirmado? Semana que vem começam as aplicações. São 850 voluntários, divididos em grupos, que vão, então, receber duas doses da vacina ou do placebo, que é normal nesse tipo de teste, né? E sempre no intervalo de 15 dias, entre a primeira e a segunda. E aí, nesse intervalo, eles vão ser monitorados, acompanhados, enfim, que faz parte deste estudo. Lembrando, Xemali, que esses voluntários trabalham na linha de frente. São profissionais da saúde, que têm uma exposição maior, né? E que realmente precisam, nesse primeiro momento, estar imunizados, né? O mais rápido possível, né, Xemali? E a gente torce que este estudo, então, essa fase chegue a conclusões de que traga anticorpos e que possa, então, imunizar a população contra esse novo coronavírus. Tomara, estamos na linha de frente, salvando vidas. E aí, vão servir, né, de voluntários aí, pra que a ciência também avance. E a gente possa trazer boas notícias. E o SBT vai manter esse compromisso, viu? Vamos o passo a passo do avanço desse teste, aqui no Hospital São Lucas, a Coronavage. Já pensou, Xemali, a gente noticiando aqui. Nossa, estou sonhando com isso já. Confirmado, a vacina está dando resultado. Tomara, tomara que isso seja possível já em breve. Agora, Lu, por isso mesmo que esse assunto tem a ver com o que a gente vai falar agora. A necessidade de anunciar essa vacina confirmada é um surto, né, em uma casa geriátrica, um asilo lá em São Jerônimo, na região carbonífera. O pessoal aí do asilo enfrenta esse surto. Já teve mortes, né, de moradores desse asilo. Lu, como é que está a situação agora? Muito triste, né? Triste demais. E preocupante, né, Xemali? Então, são cinco funcionários e 15 residentes que testaram positivo. Entre os idosos, dois, infelizmente, morreram. Um está na UTI e dois seguem internados na ala Covid do hospital da cidade. A última morte foi ontem, de uma senhora de 87 anos, que tinha também o histórico de doenças crônicas. O Lar do Peregrino tinha, no total, 20 funcionários e 50 residentes. Dois dos trabalhadores já retornaram ao trabalho. E a Prefeitura de São Jerônimo disse que o asilo está interditado pela Vigilância em Saúde. Só que a direção do Lar disse que está seguindo rigorosamente o protocolo, que foi encaminhado pelo Ministério Público lá no dia 14 de maio, e desde lá não recebe novos pacientes. A cidade de São Jerônimo tem 118 casos confirmados e já teve sete mortes pelo coronavírus. Xemali. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar, tá aí, né? Isso aí serve de alerta, né, gente? As casas geriátricas realmente é o público-alvo, né? O mais vulnerável com relação à Covid-19. Agora o assunto é o caso Paula. A gente vai lá pra soledade. A família dessa jovem, a Paula Perim Portes, de 18 anos, está há mais de 50 dias sem nenhuma notícia. Nada, absolutamente nada. Veja agora as imagens que podem ajudar a esclarecer esse caso no município e também reforçar aí as suspeitas da força-tarefa da Polícia Civil. Noite do dia 10 de junho. Esses são os últimos registros de Paula com vida. Apesar da baixa resolução, a polícia afirma que a imagem mostra o momento em que a jovem foi levada para dentro de um carro. Ela já estaria desacordada. Posteriormente ao ingresso dela no local, chegaram mais três indivíduos e ali então eles acabaram praticando o crime e retirando então o corpo da Paula de lá. Uma força-tarefa foi criada para procurar o corpo de Paula e localizar Mikael William Rossi Ortiz, de 22 anos. Era com ele que a jovem foi se encontrar na noite que desapareceu. Então a gente acredita que eles tenham se envolvido, talvez até em outro delito e a Paula soubesse disso, né, e em razão disso então ela acabou sendo assassinada. Além de Mikael, outros três homens que estavam na casa são investigados. Eles já foram presos, mas em depoimento não contaram nada à polícia. Uma das pistas mais importantes é um áudio gravado pelo dono da casa, identificado como Maicon. Ele conta o que teria acontecido com Paula. Eu não sabia, o Mika fez tudo pelas costas, fez tudo praticamente premeditado. Então, levou ela lá e aconteceu o que aconteceu. Outro áudio enviado pela própria jovem comprova que ela estava com Mikael na noite do desaparecimento. Tá eu, Mikael e o meu amigo. Vai tá quem? Mais aqui. A família de Paula ajuda a investigação. Esse primo conta que um amigo rastreou o celular dela logo após o desaparecimento. Pelo mapa, pelos prints que eu recebi, de que isso dava 32,1 quilômetros do local de onde a Paula se encontrava, nesse endereço lá da Getúlio Vargas. Sem respostas, a mãe ainda convive com a dor da angústia. No meu coração, eu não consigo acreditar, sabe? O nosso sentimento é essa família que tá sofrendo, sem notícias e, infelizmente, de acordo com a Força-Tarefa, a chance da Paula estar com vida ainda, ela é muito remota, pra não dizer descartada, gente. Porque já a investigação tá bem adiantada. Agora já existe alguém da Polícia Civil que fala com a imprensa. Se montou uma Força-Tarefa delegada Fabiane Bittencourt falando aí, enfim, dando o passo a passo e o Lucas Abate está debruçado nesse caso. Também a gente vai manter o compromisso, porque isso aí não pode ficar sem resposta. Existe um foragido da Justiça que não se entrega, tem um advogado, por questão de lei é possível, faz a intermediação com a polícia, mas não se entrega, tá foragido e a família sofrendo a cada dia que passa. Compromisso do SBT manter os olhos atentos nessa história lá de soledade. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem pra você. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheios de incertezas e preocupações. E você aí de casa não sabe como reduzir as suas dívidas? A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Comprou um carro e está pagando por dois? Tem dívidas de cartão de crédito, empréstimos e o banco não para de ligar? Então liga agora para a EVT Acessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e liga agora. 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Calma aí que eu vou repetir. 3391-3852 ou um WhatsApp para 99770-2864. Fale com a EVT Acessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, conheça o robô criado por alunos lá de Novo Hamburgo que ajuda pacientes de Covid-19 a encarar o isolamento. E essa gurizada aí já é finalista de um projeto da NASA. E também mais duas nuvens de gafanhoto. É isso mesmo. Daqui a pouco eu conto se há risco delas chegarem aqui no estado. Voltamos ao vivo com 2ª edição para todo o nosso estado. E agora, gente, uma daquelas notícias que nos enchem de orgulho. Vou falar de uma gurizada criativa e super inteligente. Um grupo de alunos de Novo Hamburgo é finalista mundial de um evento. Eles criaram um robô que ajuda pacientes com a Covid-19 a enfrentar o isolamento. A equipe Under Control 1156 é experte quando o assunto é robótica. Os alunos do Colégio Marista Pio 12 de Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, já se destacaram em diversas competições pelo Brasil e no exterior. Neste ano, os alunos foram surpreendidos com uma competição inédita. Pela primeira vez, a NASA propôs um desafio 100% online. Os participantes precisavam encontrar soluções para os problemas que o mundo irá enfrentar pós pandemia. A equipe do Colégio Pio 12 concorreu com 15 mil pessoas do mundo inteiro. Foi selecionada entre as 40 melhores e está na final mundial do campeonato. Eu nunca imaginei que, com a minha idade, no ensino médio ainda, eu poderia deixar um pouco da nossa marca. O projeto finalista do Space Apps, da NASA, desenvolveu o PING, um robô de telepresença que conecta pacientes que estão isolados por causa da Covid-19 com seus familiares. O robô é capaz de movimentar os braços, fazer chamadas por vídeo, projetar emojis e possui o recurso da terapia vibracional. Tipo um tablet, né, como se fosse a visão que a família teria, né, os amigos do paciente que estaria hospitalizado. O objetivo dele é acalmar o paciente, é trazer um ambiente mais agradável. O robô ainda não pôde ser construído fisicamente porque o laboratório da escola está fechado por causa da pandemia. A ideia é que a tecnologia criada, assim, pela tela do computador, possa sair do papel para levar conforto a quem precisa. A tecnologia e a ciência, elas não são só ferramentas para gerar emprego, gerar trabalho, gerar conteúdo, mas que elas podem ser usadas para não só construir robôs, mas construir pessoas melhores também, né. Sem dúvida, olha gente, o projeto vencedor será colocado em prática até mesmo nas missões espaciais. Parabéns a todos os envolvidos. Agora eu quero chamar a atenção de vocês porque tem uma quinta nuvem de gafanhotos. É, tá lá na Argentina. Luciana e Coma estão se multiplicando, Lu. Pois é, né, a gente nunca viu isso por aqui, né, Gemali. A nuvem que está na localidade de Entre Rios, que é mais pertinho aqui, está a cerca de 94 quilômetros de distância de Barra do Quaraí. O bom é que essa nuvem, depois de aplicação de pesticida, inseticida, ela acabou sendo reduzida a 20%. Nessa tarde, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Alimentar da Argentina confirmou que uma nuvem que estava lá em Chaco, mais ao norte, pertinho do Paraguai, ela acabou se dividindo em duas. Ou seja, a gente tem essas duas nuvens e mais outras três que estão mais ao norte, lá mais perto de Salta, né. E aí o governo argentino está monitorando, só que está muito quente, fica até difícil monitorar, precisar aonde estão as nuvens. Uma delas, ontem, chegou a percorrer 100 quilômetros em apenas um dia. A nossa equipe conversou com o Juliano Ritter, que é fiscal agropecuária aqui do Estado, ele disse que continua monitorando, acompanhando, por causa do calor, eles não descartam que haja um agrupamento dessas nuvens, mas por enquanto elas estão distantes, então a gente segue acompanhando, Xemari. Os bichinhos gostam de calor, né, Lua? Até amanhã, boa noite, Lua. Até amanhã, boa noite. E olha, o segunda edição encerra hoje, segunda-feira, com imagens aí do centro de Porto Alegre. Temos imagens aí do túnel da Conceição. A todos uma ótima noite. O SBT Brasil na sequência, amanhã 11h40, primeira edição com o André Rar, e a gente volta às 7h20 da noite. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho